Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui no canal, continuando nosso projeto Leitura do Manancial, hoje dia 26 de outubro, lembre-se de compartilhar com o vovô, com os tios, a vovó, aqueles irmãos na igreja que já não tem uma boa visão para ler as letras, mas que podem receber essa preciosa devocional da União Feminina Batista do Brasil, hoje 26 de outubro, leitura bíblica Êxodo, capítulo 4, de 1 a 5, então Moisés respondeu, mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão o Senhor não te apareceu, perguntou-lhe o Senhor, que é isso na tua mão? Moisés respondeu, uma vara, o Senhor lhe ordenou, joga-a no chão, e ele a jogou no chão e ela transformou-se numa cobra, e Moisés fugia dela, então o Senhor disse a Moisés, estende a mão e pega-a pela calga, ele estendeu a mão, pegou-a e ela transformou-se numa vara de novo, para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó te apareceu. Título da Devocional, escrita por Carla Melo, o que há em nossas mãos? Verso 2, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor chamou Moisés para uma grande tarefa, tirar o povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida, Deus conhecia Moisés melhor do que ele mesmo e sabia o que estava fazendo, pois havia escolhido e designado Moisés e o preparado desde o seu nascimento para esse momento, Moisés era o escolhido, Deus tem um chamado para cada um de nós, talvez ele não tenha a magnitude do chamado de Moisés ou do irmão que está ao nosso lado, mas isso não significa que seja menor ou menos importante. Qualquer tarefa que o Senhor nos chama a realizar, a princípio, pode nos assustar e nossa primeira reação é nos achar incapazes. Nós somos incapazes mesmos se fizermos da nossa própria força, essa consciência necessária para que caminhemos em dependência e submissão ao Senhor e para que a glória seja dele. É comum pensarmos que Deus poderia chamar outra pessoa para fazer, afinal, fulano faria muito melhor que eu, pode até ser, mas Deus não o está chamando, Ele quer você, somos únicos, podemos ter o mesmo dom e talento do outro, mas a forma que expressamos é única, Deus quer ser glorificado através de cada instrumento criado por Ele. O que precisamos para cumprir a tarefa para a qual Deus está nos chamando já está em nossas mãos. O Senhor quer nos usar onde estamos, da forma que estamos e com o que Ele já nos tem dado. Senhor, que eu não tema em obedecer ao chamado que o Senhor tem para minha vida. Amém. Amém.